Quando eu mudei aqui para a Islândia, eu depositei uma certa quantia em dinheiro na minha conta islandesa para que se algum dia eu tivesse que fazer uma viagem de emergência para o Brasil porque eu estava deixando para trás toda a minha vida, todos os amigos, toda a minha família para começar do zero com uma nova família e ir em um país completamente diferente de tudo aquilo que eu tinha visto na minha vida Esse dinheiro teria que dar para eu comprar uma passagem e viver no Brasil durante um mês e de repente se eu economizar bem, consigo viver de dois até três meses com esse dinheiro Até hoje eu não precisei de tocá-lo Mas se algum dia eu precisar, esse dinheiro está lá, prontinho para essa emergência E também eu quero deixar uma coisa bem clara aqui antes até de você clicar em gostei nesse vídeo, tá? Que você só vai entender tudo o que eu vou falar Se você conseguir limpar seu coração, limpar a sua mente e assistir esse vídeo até o fim Porque durante esse vídeo eu vou estar te contando uma história verídica de uma seguidora que me mandou um e-mail Claro, por motivos óbvios, eu não vou falar nome, endereço, nada Mas eu vou usar a minha experiência de vida com a experiência de vida dessa moça E juntos nós vamos debater aqui nos comentários, certo? Então vamos voltar para os anos 80, onde as mulheres eram educadas a aprender a se sentar Servir uma mesa, costurar, bordar Enfim, fazer todos os serviços domésticos Quando essa mulher, ela tinha acesso a alguns cursos de etiqueta Essa mulher era incentivada também a estudar A ter uma formação E com essa formação, ela conseguiria ter um trabalho e se sustentar Sim, ela conseguiria trabalhar Porque nesse período, nessa década, as mulheres começaram a ter uma certa voz Ou a voz das mulheres começava a ficar mais e mais fortes E muitas mulheres sim, começaram a fazer faculdades Mesmo casando, elas conseguiam manter o serviço de casa E também conseguem trabalhar fora Ajudando assim na economia doméstica E quando essas mulheres eram preparadas para casar com homens muito bem sucedidos Elas também recebiam umas dicas muito especial De como elas deveriam se manter durante esse relacionamento Caso o marido não aceitasse que ela fosse trabalhar Sim, era bem comum nos anos 80 Os homens querem ter a mulher para viver somente para ele E as mulheres ainda nessa época aceitavam a cera do lar E elas aprendiam, como elas tinham aprendido Aprendido a costurar, a bordar Servir uma mesa Então era muito fácil para elas cuidar dessa casa Se essa mulher fosse casada com um empresário Com um homem bem sucedido Então o serviço doméstico dela era diminuído De uma forma onde ela só organizaria Mas o que aconteceria se tivesse um divórcio Já que essa mulher não era bem protegida Daí que vem as dicas da minha maestrina Ou de outras maestrinas De como a gente deveria nos proteger Caso viesse algum divórcio Porque naquela época as mulheres não tinham tanta voz Como hoje não Essa história de pensão não funcionava muito bem não Então nós aprendíamos que nós tínhamos que guardar joias Se a gente por qualquer motivo A gente fosse impedida de trabalhar De ter o nosso próprio ganho A gente tinha que tentar ganhar joias desse homem Nessa época não se falava tanto em bolsas No meu caso se eu fosse dar uma dica de hoje Para alguém como você deve se proteger no futuro Além de você ganhar joias Tenta também ganhar bolsas Eu não estou falando de você pedir o seu esposo O seu namorado Ou a pessoa que você está morando junto Para ir lá na Gucci Arrasar, comprar um monte de bolsas da Gucci Não, essas bolsas não tem valor Ou se tem o valor elas vão perder muito rápido Eu estou falando de bolsas icônicas Tipo Hermes por exemplo Uma bolsa Hermes por ano Que você ganha desse seu namorido Você já está bem assegurada para o seu futuro E quando essa bolsa vem acoplar junto com joias Aí mais você vai ter mais segurança E segurança na sua vida Sim Por mais frio que essa história possa parecer por você Ainda nos dias de hoje acontecem tantas coisas Que muitas mulheres desavisadas se perdem no caminho Por que? Muitas mulheres desavisadas que deixaram a sua profissão Ou seu estudo para viver um relacionamento X Ou acreditando naquela jura de amor que aquele homem fez Ela esqueceu de lembrar de uma coisa O homem que tem condições de te bancar nesse período Ele vai ter condições de bancar outras também E essa seguidora amiga Ela me conta que quando ela entrou nesse relacionamento Esse moço ele tinha um apartamento Triplex E ela deixou de trabalhar Ela trabalhava com moda, eventos Ela deixou de trabalhar para cuidar exclusivamente dele Nós sabemos também que muitos casos Hoje em dia a maioria dos casos Um ou dois anos juntos Você já consegue provar que isso é uma união estável Nós sabemos dessa lei do dia Mas se esse homem que você está morando junto For esperto Esse apartamento que você está morando Ou a casa Vai ser alugada Alugada de quem por exemplo? De uma certa empresa que ele possui Ou de um amigo X Ou de um filho Se ele vem de outro relacionamento Então o que acontece? Esse apartamento ou essa casa Pertence a ele Só que está no nome de outra pessoa No nome de terceiro Onde que ele aluga essa pessoa Preste atenção no caso Que você vai conseguir entender Sim o que eu estou te falando E aí essa mulher Desavisada Ela entra para o seu relacionamento E as coisas que ela consegue juntar São coisas muito pequenas Coisas que não vai protegê-la Caso um dia ela precise Por que eu estou falando isso? E por que eu estou sendo tão fria com você? Porque sim Nós temos que aprender A nos proteger para o futuro A primeira proteção que nós temos que ter É a nossa garantia Que se esse relacionamento Dê certo Ou no meu caso Que se o meu marido me coloca na rua Assim para fora De uma hora para outra Até eu conseguir Provar na polícia Ou procurar um advogado Eu vou morrer congelada Porque aqui na Islândia Eu estou totalmente congelada Por isso que sim Eu tenho que ter esse dinheiro Guardadinho lá Mas Joana Você está há tanto tempo Que seu marido não confia nele Claro que eu confio com a madre Mas mesmo assim Eu tenho que estar Protegida Eu não sei o dia do amanhã Eu não sei o que pode acontecer Hoje em dia Eu e meu esposo Nós temos juras de amor Então eu estou falando Da frieza que nós temos que ter Em determinada situação Então volta para esse caso específico Onde que esse casal romântico Apaixonado E nesse relacionamento Eles têm uma diferença de idade Gritante Já é uma coisa bem diferente E com o tempo ela descobre Que essa casa que elas moram Não é deles E aí ela tenta engravidar Porque no Brasil Nós sabemos que Uma gravidez É um certo Dá uma certa segurança Para a mulher Porque pelo menos Ela vai ter que receber Uma pensão gorda Se esse namorado Marido Tem uma certa situação Financeira boa Né Mas e quando isso Não acontece E aí você vai desenvolvendo Você até ganha certos presentes Mas essas presentes Não chegam a ser joias valiosas Joias que realmente Vai valer a pena E no caso da nossa amiga Ela ganhava joias Ele dava essas joias para ela Eles iam para certos lugares Quando ela voltava para casa Ele pegava essas joias E ele guardava as joias Não na casa deles Num banco do cofre Onde que ele Só ele tem a chave Sem Enfim Uma conta pessoal dele Onde era guardada Todas essas joias Alegando que tinha que Proteger Essas joias De algum futuro roubo Na família Ou na casa Se tivesse E essa história Foi se arrastando Se arrastando E no máximo Que ela conseguiu Ganhar Ter Algumas bolsas da Gucci Que nós sabemos Que não são tão valiosas Assim Quando se querem vender Para comprar Pode até ser Mas se você quer vender Elas não tem muito valor No mercado Pronto Como tudo que parece Muito bonito Ou muito fácil Ou que começa fácil Pode sim acabar De uma forma muito triste Que foi o caso Dessa seguidora Num belo dia Ele apareceu em casa Meio estranho Contou para ela Que ele já tinha Um outro relacionamento Com uma moça mais jovem Mais bonita Que ele estava falando E que ele estava Se separando dela E dando checkmate Para sair da casa Ela relutou Não Mas eu posso provar Que nós temos Uma união estável aqui Ele falou Sim Nós temos união estável Então você procura O seu advogado E o contrato Desse apartamento Vence tal dia Até tal dia Você pode ficar aqui Como? Num apartamento Imenso Onde o condomínio Era caríssimo Ela não teria condições De pagar E daí essa mulher Se viu Perdida Totalmente perdida Porque ela dedicou Esse relacionamento Há alguns anos E tudo aquilo Que ela poderia Ter colocado em prática Durante todo aquele período Que ela esteve com ele Ela não colocou Ela ficou vivendo Exclusivamente Para esse relacionamento Por isso que sim Naquela época Na nossa época Lá dos anos 80 A nossa maestrina A nossa tutora De etiqueta Falava pra gente Olha Se você casar Com um homem rico Milionário E você não tem Nenhum serviço em casa Faça cursos Estuda Se você tem Condições De sair de casa Mais vezes Todas as vezes Que você for Saia em busca De estudo Estude 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 Não engravide Logo de cara Faça primeiro Uma faculdade Sim Ela falava Noi crua Porque naquela época A gente já era Ministrada Por isso Nós sabemos Que muitas Preferiam engravidar Ter um relacionamento Assim Se proteger Dessa forma Mas a minha Tutora de etiqueta Falava que a primeira Coisa era Ter uma formação Saber De como você Iria viver Caso esse relacionamento Não desse certo E eu resolvi contar A história Dessa moça Porque talvez Pode servir Muito de exemplos Para a gente As vezes A gente entra Num relacionamento Completamente Apaixonada Sim Por mais que pode Aparecer Ou ela foi Dar o golpe Do baú Ou ela casou Com esse cara Simplesmente Pelo dinheiro Não importa Não é isso Que nós estamos falando É que ela Entrou nesse relacionamento Desavisada Sim Ela não se protegeu Para o pior Porque nós Temos que nos viver Hoje Pensando que sim Nós temos um futuro E eu Joana Por mais Estrabeleada Que parece Por mais Fazendo comprinhas Que parece Eu penso sim No meu futuro E eu me cuido Muito com isso Por mais Que eu confio No meu esposo E por mais Que eu tenho certeza Que nunca ele vai Me colocar para fora Me deixar lá na rua Trancada no frio Eu sei Que eu vou estar Protegida Pelas leis Aqui da Islândia Mas até que tudo Aconteça Eu preciso de saber Que a minha proteção Está garantida Por mim mesmo Então a primeira coisa Que você deve Aprender Na sua vida É Você é a única E responsável Por cuidar De você Por mais Que você entre Em um relacionamento Apaixonada Completamente envolvido Ou acreditando Nessa pessoa Se proteja De todas as formas Principalmente Na educação Você tendo Um bom estudo Uma boa educação Já é um grande passo Para o seu futuro Então se você tem Um sugar baby Que é o que o sugar dad Que é o que está Muito famoso agora Por que não Você pedir Em vez de uma bolsa Da Gucci Você pede Ele que pague Um curso universitário Alguma coisa Que você vai conseguir Juntar Para a sua vida E agora Com você O que você acha Desse pensamento Do dia Do dia da Joana Você acha que eu fui Muito fria E calculista Em um relacionamento Ou você acha Que eu tenho que ser Mais romântica Mais Acreditando Mais no amor Fica livre Aqui nos comentários Para debater Esse assunto Ah Eu também quero Falar uma coisa Esse tipo De De vídeos Aqui no canal Eu não Faço muito Então Eu não leio Muitos e-mails Assim Para a gente debater Mas esse No caso de hoje É muito interessante E se algum dia Eu encontrar Essa mulher Moça Linda Eu vou pedir Que ela venha Aqui e te contem E aí juntos Nós vamos debater De novo Sobre esse assunto Certo? E eu sou A sua Joana Maria Que tem vídeo Todos os dias aqui E a dica de hoje Foi ó Poderosa De alguém Que aprendeu ali ó No beabá Direitinho Até amanhã Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto